Fala pessoal, Cláudio Oliveira aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a minizinha chip do PactSeguro. Essa minizinha aqui que é bastante conhecida e as pessoas me perguntam muito sobre ela. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui falando 7 motivos para você ter uma maquininha dessa aqui, a minizinha chip no seu negócio. Se você ainda não tem uma maquininha e está em dúvida aí, então fica ligado aqui até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo pode ser bem útil para você, beleza? Lembrando também que se você não tem uma maquininha, está perdendo venda aí porque não aceita cartão de crédito, cartão de débito, ou então está precisando vender fiado aí para algumas pessoas e você quer parar com isso, você pode utilizar o primeiro link aqui para você obter mais detalhes aí sobre a minizinha chip e também efetuar sua compra com total segurança diretamente no site oficial do PactSeguro. O primeiro link vai estar aqui na descrição e eu vou deixar o link também de outras maquininhas aqui do PactSeguro, de outros modelos para você poder conhecer. Lembrando que aqui no canal já gravei diversos vídeos aí falando sobre as maquininhas do PactSeguro, inclusive sobre a minizinha chip, mostrando como ativar, como efetuar a primeira venda, como fazer estorno e tudo mais. Você pode clicar nesse card aqui em cima para conferir a playlist completa e assistir todos os outros vídeos aqui do canal falando sobre as maquininhas do PactSeguro. E se você é novo por aqui, desce um pouquinho e clica no botão vermelho aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí porque assim você não perde os próximos vídeos e deixa também aquele like que isso é bem útil aqui para o crescimento do canal, beleza? Então, dito isso, vamos lá para o conteúdo de hoje. E o primeiro motivo aí para você ter uma minizinha chip no seu negócio é que ela tem um preço bastante acessível, principalmente para você que está começando agora e não tem tanta verba para investir no seu negócio, mas não quer perder venda por não aceitar cartão de crédito e cartão de débito, ela atualmente está custando R$12,9,90, menos de R$10,00 por mês. Você pode ter essa maquininha aqui no seu negócio, que é uma excelente maquininha, que aceita cartão de chip, cartão de crédito, cartão de débito e muitos outros cartões aqui. Eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo, ok? O segundo motivo é que ela mesmo sendo pequenininha assim, ela não precisa de celular. Ela aqui atrás tem um chip de dados incluso, que vai te dar internet própria para você efetuar suas vendas de qualquer lugar. E o melhor de tudo é que esse chip você não precisa colocar crédito, e você não precisa ficar preocupado em acabar a sua internet, porque a internet dele é gratuita e ilimitada. Ou seja, de qualquer lugar você vai poder sempre efetuar suas vendas, porque ela sempre vai ter conexão de internet para você realizar suas vendas de qualquer lugar. Principalmente para você que trabalha na rua, não precisa se preocupar em colocar crédito e também nem ficar sem internet na sua unizinha chip. O terceiro motivo é que ela aceita um grande número de bandeiras de cartão de crédito e cartão de débito. Eu estou deixando aqui na tela para você ver a quantidade de cartões que essa maquininha aceita. Além disso, ela também aceita os cartões de benefícios, que são os cartões de alimentação e refeição da Sodexo, Ticket, IVR e também Alelo. Você vai poder aceitar esses cartões aí, mas lembrando que esses cartões só podem ser aceitos por CNPJ, por empresas do ramo de alimentação. Mas todos os outros cartões, Mastercard, Visa, Elo, Cabal, enfim, você consegue aceitar com uma pessoa física sem nenhum problema, beleza? Se você quiser saber mais sobre como aceitar os cartões de benefícios na maquininha do PagSeguro, eu vou deixar um link nesse card aqui e também na descrição para você assistir um outro vídeo aí, onde eu explico em detalhes como fazer para aceitar os cartões de benefícios aqui nas maquininhas do PagSeguro, incluindo a menizinha chip. O quarto motivo é que a menizinha chip, além de ter o chip de dados aí para você realizar suas vendas de qualquer lugar, ela também tem conexão Wi-Fi. Então, se você trabalha na sua loja, no seu escritório, na sua casa, no seu bar, enfim, e tem uma rede Wi-Fi aí na sua casa, no seu estabelecimento, você pode conectar essa maquininha aqui na sua rede Wi-Fi e assim agilizar ainda mais o processo de vendas, tá? Você pode agilizar ainda mais na hora de realizar suas transações conectando a sua menizinha chip na sua rede Wi-Fi. Bom, o quinto motivo é que ela conta com 5 anos de garantia, ou seja, qualquer problema no seu equipamento, eles vão consertar o seu equipamento e se não tiver conserto, você recebe uma outra maquininha de volta, tá? Além disso, você conta com suporte especializado do PagSeguro, que te atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer problema, qualquer dúvida referente à sua maquininha, à sua menizinha chip, é só entrar em contato com o PagSeguro, com o suporte deles, que eles vão te dar todas as orientações e também te ajudar no seu problema, nas suas dúvidas, beleza? Bom, o sexto motivo é que a menizinha chip também participa da promoção taxa 0% durante os três primeiros meses ou então até você realizar R$1.500 de venda. É uma promoção do PagSeguro que abrange todas as maquininhas, mas a menizinha chip, por ser um custo bem acessível, por ser uma maquininha bem acessível, também está dentro da promoção. Não é porque ela é mais barata que você não vai participar dessa promoção taxa 0%, não. Ela também participa e durante os três primeiros meses ou até efetuar R$1.500 de venda, você paga zero de taxa nas vendas no crédito à vista e também no débito. Se você quiser saber mais detalhes aí dessa promoção, só utilizar o primeiro link aqui da descrição para conferir o regulamento completo diretamente lá no site do PagSeguro. E o sétimo motivo aí para você ter uma menizinha chip no seu negócio e parar definitivamente de perder vendas porque não aceita cartão de crédito e cartão de débito é que ela não faz consulta ao SPC ou Serasa. Então, se você está com o nome sujo, tem alguma restrição no seu CNPJ ou no seu CPF, não tem problema. Você pode comprar sua menizinha chip porque o PagSeguro não faz consulta ao SPC ou Serasa. Você não vai ter nenhum problema na hora de receber o valor das suas vendas. Então, pode ficar tranquilo. Se você tem alguma restrição aí no seu CPF ou CNPJ, a menizinha chip pode, com certeza, ser utilizada por você e ajudar você a realizar mais vendas aí no seu negócio. Além disso, se você também não tem conta bancária, ela vem com cartão pré-pago gratuitamente. Ou seja, com esse cartão pré-pago você consegue pagar contas, efetuar compras e também sacar o valor das suas vendas mesmo sem ter conta bancária. Aqui no canal já falei sobre o cartão pré-pago. Vou deixar também o link desse outro vídeo na descrição aqui para você poder conferir. Beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Foram os sete motivos aí para você ter a menizinha chip no seu negócio e parar de perder vendas aí porque não aceita cartão de crédito e cartão de débito. Além disso, se você ainda não tem uma maquininha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder obter mais detalhes sobre ela e comprar a sua maquininha com total segurança diretamente lá no site oficial do PagSeguro. Lembrando que o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Só clicar e você vai diretamente para o site do PagSeguro e lá você também ganha frete grátis aí para qualquer lugar do Brasil. Beleza? Então vai lá obter mais informações e efetuar a sua compra com total segurança. Bom, então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe aquele like. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui também abaixo ou então me siga nas redes sociais para a gente trocar uma ideia por lá. É só me chamar no Facebook ou no meu Instagram que está aqui abaixo na descrição do vídeo também. Beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima. Valeu!